Eu sou um lugar Viver Como se estivesse fugindo de algo Traumas da infância se mantêm guardados É um lugar em mim que eu não quero visitar Mas te ver Me despertam memórias que eu tinha enterrado Finalmente alguém não tinha me apontado Você parou no mal, você achava legal E finalmente eu não precisei segurar O que eu sabia fazer eu corria pra te mostrar Até que ficou chato E você se foi, mas você me ensinou algo O que separa no mal não é nada de especial Vai dar diferença Cresci como alguém normal Você também Eu juro mesmo que eu tenho de viver assim Tem algo se elastrando dentro de mim Por isso escolhi a solidão E esconder meus sentimentos Longe da multidão Pra nunca chegar sem posição E a escolha Ganhar espaço eu me perco E a destruição Tem sempre que eu lado mesmo Mas coisas não dá pra segurar Minha família morta Minha casa Nada importa Nada importa Nada importa Pro lado De fora Vai transbordar Você me ensinou a nunca apontar Os meus poderes Pra alguém Sempre só fazer o bem E eu juro que eu tentei Eu sempre controlei Mas já não sou mais eu É melhor se afastar Quando 100% chegar Me descreva o que enxerga Quando você me vê Os sentimentos explodem É difícil esconder Te juro eu não sou ruim Só tô tentando viver Uma vida normal A tristeza vem sendo mal E a vida toda fugindo do mal Mas no final O que resta é o caos E sempre tive medo De imaginar quando isso aconteceu outra vez Eu odeio te ver dessa forma Mas entende que é parte de você Então não preciso temer Já que eu sou seu irmão mais novo Não vou te deixar sofrer sozinho Desde a infância eu sempre quis te ouvir Sempre com os cérebros de um irmão mais novo Então existe algo que você não pode contar pra mim Se afastar Eu nunca mais quero te ver mudar Se afastar Sozinho eu nunca mais vou te deixar Se afastar Por isso eu sempre quis superar Pra poder te parar Mas não vai Mas não pode Eu deve alcançar meus limites Eu pude te trazer com falas Eu não peço que só te aguento antes Quando 100% posso E o céu nublado se abrir O sol vai resplandecer Me responda se agora você pode me ver Só que eu me sinto feliz Mesmo se eu não puder viver Uma vida normal No fundo ninguém é normal Minha vida toda fugindo do mar Mas no final se encerra o caos